Será que o mercado deveria ser menos ganancioso para que as pessoas parem de passar fome? Fala aí galera do ranking, vamos ver esse importante vídeo do presidente Lula e tudo o que a gente pode aprender dele. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz, ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Então essa fala pessoal, ela é muito importante, porque além do Lula ser o chefe de estado, ele é um dos políticos mais influentes da história do Brasil, a gente pode aprender muito sobre a mentalidade econômica errada, as ideias que levam à pobreza, os erros, os equívocos. Então levar sim a sério, aprender com isso e claro fica aí uma pergunta, por que o Lula está falando essas palavras? Tem várias opiniões, tem gente que acha que o presidente está ficando um pouco mais velho, está voltando um pouco aquelas ideias do sindicalismo, da esquerda dos anos 60, 70, uma esquerda que não faz conta, uma esquerda que não conhece a fundo como funciona a economia, e essa é uma tese, existem outras teses, de que não, o presidente tem a base lá do PT, com aquele saco de gato de gente, desde a ala mais moderada, a ala mais pró-economia, até uma ala mais ideológica, e ele precisa de tempos em tempos falar certas frases para agradar e manter essa base aí quietinha dentro do apoio do governo. E uma terceira explicação, claro, é o velho populismo entrando em cena, a ideia de que vamos atiçar as massas aí com uma série de slogans, que para quem não entende nada de economia, para quem não quer parar para pensar, vai simplesmente, é, isso aí mesmo, esse mercado malvadão, esse mercado que são aqueles caras gordos, com um charuto na boca, com a cartola, numa salinha, planejando a fome dos brasileiros. Oh, eu sou garancioso, eu vou roubar tudo e pegar a comida dos brasileiros. Então essa imagem, ela faz o Lula reforçar aquela ideia populista de que existe o povo verdadeiro e existe o antipovo, que é os caras do mercado. Então todo populista ele vai fazer isso, ele vai dividir entre povo e antipovo, e vai falar, eu sou o verdadeiro representante do verdadeiro povo. O verdadeiro povo brasileiro contra o antipovo, que é esses malvadões aí do tal do mercado. Eu não sei qual explicação é a mais verdadeira, não estamos aqui dentro da cabeça do Lula, mas você vai fazer a sua própria opinião sobre o que leva o presidente a falar esse tipo de coisa. Mas vamos para o mérito, pessoal. O que é o mercado? O mercado é todo mundo interagindo de forma econômica. Quando você vai na feira, literalmente, e você vai ver o preço do tomate, e você decide, caramba, está muito caro aqui o tomate nesse mercado, eu vou no outro mercado, isso é mercado. Quando o seu primo, o Enio, perde o emprego porque o juro está alto e a loja que ele trabalhava quebrou, isso é o mercado. Quando a sua tia Gertrude, ela começa a fazer bolo e vender na vizinhança, isso é o mercado. Então o mercado são todos nós fazendo trocas livres, trocando. Eu produzo sapato, eu vendo para o cara aqui. Eu pego a minha força de trabalho, eu vou vender e arrumo um emprego ali. Eu perco o meu emprego, abro uma consultoria. Eu saí daqui e vou fazer Uber. Tudo isso é o mercado. Então o mercado são todos nós, cidadãos brasileiros, interagindo. E quanto mais livre é o mercado em qualquer lugar do mundo, maior é a prosperidade. Então se você verificar, por exemplo, pode pegar na Wikipédia lá, você vai ver as 70 últimas fomes no mundo. Todas as 70 fomes do mundo que aconteceram, documentadas, está lá documentada, todas elas, sem exceção, aconteceram em países que não têm livre mercado. Então se você vai no país capitalista, de livre mercado, o tal malvadão que o Lula aponta, como por exemplo Estados Unidos, e Nova Zelândia, e Singapura, e Japão, e Canadá, você vai ver que não existe fome lá, não tem fome nos lugares que têm livre mercado. Então é justamente o contrário. Todas as fomes que existem no planeta Terra hoje, ou nos últimos 50 anos, aconteceram justamente em países que ou estão em guerra, ou estão em guerra civil, ou foram invadidos, ou tem socialismo, ou implantou algum tipo de coletivismo, comunismo, alguma maluquice, como você vai ver nas ditaduras na África, você vai ver isso no Oriente Médio, você vai ver isso em alguns países muito pobres da Ásia, lá que está com fome. Você vai ver na Venezuela, um país que o nosso presidente Lula se recusa a condenar, ele para ele ainda é democracia lá, ainda é maravilhoso, lá as pessoas estão revirando lixo, literalmente, para dar de comer para os seus filhos. São países que não respeitam a liberdade econômica, não respeitam o livre mercado. E o que isso significa na prática, pessoal? Significa que quando você, como funcionário de uma empresa, ou pequeno empreendedor, ou investidor, ou grande empresário, quando você tem confiança, você trabalha, você recebe o dinheiro, você guarda, você investe, você aumenta a produção, e assim a economia vai crescendo, e assim a fome é eliminada. Vamos lembrar que, até o ano 1800, 92% da população mundial vivia na miséria e vivia na fome. Foi justamente quando apareceu o tal do mercado malvadão, ou seja, quando as pessoas começaram a ficar livres para produzir, para trocar, para ficar com o seu dinheiro, para investir com confiança, aí sim que a fome começou a desabar em todo o mundo. É uma pena que isso, no Brasil, ainda traz esse discurso tão envelhecido, porque já não é mais uma verdade das esquerdas moderadas. Se você vai para a Alemanha e você vai falar com os partidos de esquerda modernos, você vai para a Suécia, você vai para a Noruega, você vai lá para a Austrália, não existe uma esquerda moderna, essas que ganham eleição, que governam os países, que vai falar uma bobagem dessas. A esquerda vai falar assim, nós precisamos aqui de livre mercado, nós precisamos de liberdade econômica, nós precisamos fazer o bolo crescer, ter investimentos, gerar empregos, e aí, claro, com isso a gente vai ter mais distribuição de renda, queremos impostos aqui altos para poder subsidiar os serviços públicos. Isso a esquerda vai dizer. A direita vai dizer sim, nós precisamos também crescer a economia de emprego, de investimento, mas a gente quer menos imposto, menos distribuição. Beleza, esse é um debate saudável. Agora, ficar trazendo uns slogans dos anos 60, que não levam a nada, que só levam, na verdade, à pobreza, e sim, aí sim, à fome. Porque essas ideias do Lula, que felizmente não é hoje ainda a política de Estado no Brasil, mas eles levam a gente para o caminho da Venezuela, a gente já sabe o que vai dar. Então, por que o Lula falou isso? Não sei se é o velho Lula dos anos 60 voltando aí com as ideias dele, ou se é mais para agradar a parte mais radical do PT, ou se é mais para fazer aquele populismo e pegar o povão nesses slogans. É isso aí, o nosso pai dos pobres, o Lula, vai nos defender desse mercado malvadão, desses caras gananciosos aí de cartola. Qual o motivo? Eu não sei. Mas a gente tem que usar essa fala de forma pedagógica para distribuir, compartilhar esse vídeo, analisar, fazer suas próprias pesquisas, você que está me assistindo aí, seja um eleitor do Lula ou não, mesmo se elege o Lula, você pode também ser contra algumas coisas, você pode gostar do Lula e falar, cara, mas isso eu não concordo, não é verdade, tecnicamente isso vai atrapalhar a economia do Brasil, vai atrapalhar o investimento. Quando o Lula fala isso, ele espanta empresas e investimentos que ficam menos interessantes. Então, a gente pode aprender com essa fala do presidente e aí criar um novo paradigma mental, mais moderno, mais alinhado com os países ricos, que é o que a gente quer chegar aqui no Brasil. Coloca aí nos comentários o que você achou da fala do Lula e se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho